Salve pessoal, JM na voz aqui pra mais um vídeo, mais uma notícia muito importante pra vocês, tá? Então fique até o final do vídeo pra saber todos os detalhes, tá bom pessoal? Antes da notícia, só quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 400 reais pra quem baixar o aplicativo. É isso mesmo, tá pessoal? O link tá na descrição e fixado no topo dos comentários, tá bom? Então baixe agora mesmo, só de baixar você já ganha 200 reais. E usando o aplicativo por mais 7 dias, você ganha mais 200 reais. Então não perca essa oportunidade que é por tempo limitado. Baixe agora mesmo, link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo pessoal, segundo informações que saíram após a reunião que teve hoje pela manhã no CT entre Flamengo e Jorge Jesus, ficou acertado, ficou fechado o retorno de Jorge Jesus para o time do Flamengo, para a equipe do Mengão, tá bom pessoal? Como eu adiantei no vídeo anterior pra vocês, iria acontecer essa reunião, a reunião aconteceu e agora sai a informação de que foi positiva a reunião e de que fecharam o negócio, beleza? Agora o Jorge Jesus vai esperar o Flamengo se resolver com o Paulo Souza, trabalhar a demissão do Paulo Souza e tem tudo pra acontecer ainda esse final de semana, seja hoje no sábado ainda ou amanhã no domingo mais tardar na segunda-feira pela manhã, tá? Ou seja, ainda nesse final de semana é pro Flamengo se resolver com o Paulo Souza para o Jorge Jesus poder assinar o contrato Se não demitir o Paulo Souza, não tem como o Jorge Jesus assinar o contrato porque não pode ter ali contrato com dois treinadores, né pessoal? Então o Flamengo vai trabalhar arduamente, foi o que prometeram pra Jorge Jesus neste final de semana, pra conseguir logo a demissão do Paulo Souza para que o Jorge Jesus possa voltar a trabalhar no clube Ou seja, aquele vazamento das palavras lá do Jorge Jesus deram certo porque só foi ter esse vazamento que o Flamengo se movimentou mais rápido ainda e já fechou o negócio com o Jorge Jesus e agora trabalha arduamente na demissão de Paulo Souza O que o Flamengo vai inventar aí pra poder demitir o Paulo Souza com essa multa de 20 milhões de reais mas eu não sei, não sei se vão acabar pagando logo este valor, né ou se vão tentar negociar também com o Paulo Souza uma redução dessa multa recisória ou pelo menos um facilitamento, né, dessa multa recisória pagar em parcelas ou de um outro jeito, tá bom? Bora esperar pra ver O que sabemos é de que a reunião foi positiva entre o Flamengo e Jorge Jesus e de que ele chegará e voltará ao Flamengo Isso é só questão de dias, tá bom? É só questão de dias até o Flamengo se resolver com o Paulo Souza, tá? Deixa então aquele super like aí, pessoal Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, tá? Então é isso, forte abraço, até a próxima notícia